Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Na festa até meu galo já quer ciscar no terreiro Sucesso lá na freitas Praça pro meu parceiro, pro leixo teclas Tamo junto Olha que a vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer forró no mato A vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer forró no mato Aqui na minha terra, só assenta quem pode Vou fazer um churrasco, já mandei mandar um bode Aqui na minha terra, caça saia na canela A festa só termina quando nós cansar as pernas Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Na festa até meu galo já quer ciscar no terreiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Na festa até meu galo já quer ciscar no terreiro A vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer forró no mato Aqui na minha terra, só assenta quem pode Vou fazer um churrasco, já mandei mandar um bode Aqui na minha terra, caça saia na canela A festa só termina quando nós cansar as pernas Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmantelo, vamos dançar o piseiro Na festa até meu galo já quer ciscar no terreiro Vem com a Natália Almeida, é show! Realização Líder Sou Produções Vem com a Natália Almeida E pra que tu me apaixona? Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Me deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento E o que que é sem sentimento? Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que é certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento E o que que é sem sentimento? Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Equipe galera do interior, tamo junto Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Seto, 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 seto sem sentimentos Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Vai A CIDADE NO BRASIL 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 Me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Minha maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas e o velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras onditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o doido nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, o espelho, o telefone na minha mão Sonar isso, teclas, tamo junto, meu irmão Jonas de vocações, tamo junto Tchau, tchau, tchau Hermano Silva, compositor Tamo junto, fera Eu já tô indo embora, vou morar no meio do mato É Deus quem vai noite e dia me alegrar O meu namorado já está à minha espera Com minha esfora, o meu cavalo e a cela E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Eu já tô indo embora, eu vou morar no meio do mato É Deus quem vai noite e dia me alegrar O meu namorado já está à minha espera Com minha espora, o meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Manda divulgações, divulga Natália Almeida aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno Não troco ele nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno Não troco ele nem por mim o esquema Ele representa E essa vai tocar no baia da ostentação Canal do Brega, tamo junto Vem com a Natana Almeida E não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno Não troco ele nem por mim o esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno Não troco ele nem por mim o esquema Ele representa A nossa opção na Ilso Teclas Tamo junto, meu filho LL Produções Vagmé Teclas, show! Eu sou difícil de lidar, eu sei Sou um pouco bruta, mas esse é meu jeito Eu tô achando que me apaixonei Coração tá batendo forte por um agueiro Ele até me laçou, mas nunca me tomou Ele me ama do jeitinho que eu sou E do jeitinho que eu sou Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha Tito de divulgação, estamos juntos Eu sou difícil de lidar, eu sei Sou um pouco bruta, mas esse é meu jeito Eu tô achando que me apaixonei Coração tá batendo forte por um raqueiro Ele até me laçou, mas nunca me tomou Ele me ama do jeitinho que eu sou E do jeitinho que eu sou Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha LL Produções, tamo junto É show papai Ele ama dois muitos E gordura me ganhou Lo tauqueiro me gasta Eu quero тоже E los meus defeitos Eu quero mesmo E eu já amo E forma Éけど Eu não Stop Ai quais Gente Out Fun E even Eu nunca Completar E AK Vem com a Natália Almeida, sucesso, é nome da LL Produções E só porque ficamos, você se iludiu por mim Eu não sou uma mina certa, eu te digo logo, esqueça de mim Não se apegue em mim, porque eu não sou de ninguém Eu só tô te avisando, pois nessa história quem sofre é você Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Quem não sofreu um dia ainda sofre por amor Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Quem não sofreu um dia ainda sofre por amor Pra cantar comigo eu chamo ele Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Composição Eliton Mela, é céu azul Hoje eu tento superar esse falso amor Que me enganou e só me iludeu Que me enganou e só me iludeu Fui recomendada viver longe dele Mas pra onde eu vou eu só vejo ele Essa recaída tá me maltratando Se eu não consigo te esquecer Eu vou morrer tentando Se é pra eu sofrer Me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer Me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer Me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer Me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Pode fingir que me ama Hoje eu tento superar esse falso amor Que me enganou e só me iludiu Que me enganou e só me iludiu Fui recomendada viver longe dele Mas pra onde eu vou eu só vejo ele Essa recaída tá me maltratando Se eu não consigo te esquecer Eu vou morrer tentando Se é pra eu sofrer me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama, pode fingir que me ama Vou ficar nos divulgações, tamo junto LL Produções Se ama Se ama Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Música Eu sou prende com fé, eu sou prende com fé Eu não deixarei crer, eu não deixarei crer Eu sou prende com fé, eu sou prende com fé